A ministra Damares Alves e a primeira-dama Michele Bolsonaro estavam acompanhadas do atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e do governador do estado, Ronaldo Caiado. A Casa da Mulher Brasileira será vinculada à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e também vai ser criada em Jatai e Cidade Ocidental. Nesse espaço vai estar lá dentro, governador, a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, a Promotoria, vai estar lá dentro a Patrulha Maria da Tenha. Lá dentro também tem um alojamento provisório, que a mulher pode ficar até 48 horas, para depois decidir se ela vai para um outro abrigo permanente ou para a casa de paredes. A Casa da Mulher Brasileira vai ser construída no setor Goiânia 2 e vai acolher aquelas que estão em situação de violência doméstica. Lá elas vão receber todo tipo de atendimento e também vão conseguir registrar uma denúncia de forma muito mais rápida. Aqui no estado de Goiás, bandido não cresce, estuprador não tem espaço e muito menos quem queira fazer violência dentro de casa. Aqui nós metemos algema mesmo e levamos para a cadeira. Então aqui existe um processo, uma segurança pública, que é referência nacional. Seis viaturas serão adquiridas para a Patrulha Maria da Penha e 1.764 cestas básicas serão distribuídas pela Companhia Nacional de Abastecimento. Eu senti que com o passar dos tempos, com a evolução da ciência, da tecnologia, as mulheres foram ocupando espaço, as mulheres foram contribuindo praticamente em todas as áreas e o mundo foi experimentando um desenvolvimento diferenciado.